Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá A Aduma é uma cidade de Changanashiri Municipal. Agora o parque é um parque que está chegando nos últimos anos. Todos os amigos estão chegando ao Rio Grande do Sul. Este parque é um lugar para todos e todos os lugares. Este parque é um lugar para todos. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.